Quem é que nunca viu, pulo mortal viu, o nego vai lutando, é fogo no pavio Ele sofreu, sentiu, lutou e resistiu, cresceu e evoluiu, é história do Brasil Trazidos em tumeiros, os navios negreiros, guerreiros foram presos, negos todos presos Nego que agora é gueto, é filho de Angola, no forão do navio Olá, eu sou Thiago Tintino, e antes de mais nada galera Estou postando esse vídeo na segunda, no sábado vai ter vídeo novo no canal Vai ser um tutorial aí, espero que vocês gostem, então fiquem ligadinho aí Que no sábado vai ter tutorial novo no canal aí Resolvi fazer esse vídeo galera, pra falar pra vocês os canais que eu sigo de capoeira Eu estava vendo alguns vídeos do meu canal, os comentários dos vídeos do meu canal E me deparei com um comentário de um rapaz, eu não lembro o nome dele, acho que é Felipe Ele comentou lá, dizendo se eu seguir algum outro canal de capoeira Então eu achei interessante estar compartilhando isso com vocês De falar os outros canais que eu sigo de capoeira aí E muitos desses canais galera, que eu citar aqui Vocês já conhecem, vocês seguem, com certeza E tem outros canais que vocês não conhecem, tá? Então eu recomendo a vocês aí, estar conhecendo esses canais que vocês não conhecem aí E estar se inscrevendo nesses canais também, tá galera? É mais conteúdo pra vocês O primeiro canal galera, que eu sigo aí, é o canal do Mestrando Coyote Tá? Eu acho que foi um dos primeiros canais que eu comecei a seguir aí E é um canal muito bom, né? Que eu também aprendo muito lá, porque ela também faz tutorial bem bacana lá E com certeza vocês devem conhecer aí E o segundo canal galera, é o canal Capoeira Movies Lá também faz tutorial bem bacana lá também Então o segundo canal é o canal Capoeira Movies E o terceiro canal aí galera, é o canal do Capoeira Song É um canal que tem bastante música boa lá Ele posta músicas de capoeira bem bacana lá E é um dos canais que eu sigo também, tá? E o quarto canal galera, é o canal Identidade Cultural TV É um canal bem bacana também, bem informativo aí Se você não conhecer, recomendo você entrar no canal Conhecer e se inscrever lá também, tá galera? Como eu falei, mais conteúdo pra vocês aí Então, é... O quarto canal aí, é o canal Identidade Cultural TV É um canal bem bacana aí, recomendo galera E o quinto canal galera, é o canal do Capoeira Curioso É um canal bem bacana também É bem informativo, também tem tutorial lá também Bem bacana, tá? Então, quinto canal aí, Capoeira Curioso Que eu sigo também É o do Jefferson Capoeira, é o canal do Amarelo, né? É um canal bem bacana também, bem humorado aí Bem bacana, se você não conhecer Entra aí e conheça, se inscreva lá também galera É um canal bem bacana também E o sétimo canal galera, é o canal do Panda Capoeira É um canal que foi criado recentemente, tá? E acho que só tem um vídeo lá, mas é um canal que ele promete Ele tá prometendo aí, é fazer tutoriais, né? De... 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 De Berimbau Alguns tutoriais aí, bem bacana aí Então, é um canal novo Recomendo aí Com certeza vocês não devem conhecer Então, entra no canal aí, Panda Capoeira E se inscreva lá Pra tá acompanhando os vídeos lá também galera Tá? Vai ter vídeo bacana, não é? Tutorial de Berimbau Tutoriais bem bacana aí E o sétimo canal galera É um canal também que faz também tutorial É o canal do Samuca Capoeira É um canal bem bacana também que eu sigo aí, tá? Então, é... Esses canais galera É os canais que eu sigo, tá? É... Todos esses canais que você tem aqui Vai tá na descrição do vídeo aí Se você não conhecer É só entrar na descrição do vídeo aí E tá conhecendo, tá se inscrevendo lá também Tá galera? Então, é... Recomendo esses canais aí A vocês aí, tá? Então, se tem um canal que você não conhece Entra no canal, se inscrevam Pra tá acompanhando os vídeos também, tá? Como eu falei É mais conteúdo pra vocês, tá galera? Então, esses são os canais que eu sigo aí Que eu gosto de tá seguindo aí Que eu gosto de tá acompanhando E... Espero que vocês tenham gostado aí Espero que... Que vocês sigam esses canais Se você não... Alguns desses canais Se vocês não seguirem, tá? E... Só lembrando Que sábado vai ter vídeo novo Vai ser um tutorial É isso aí Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí